A experiência da Primeira República em Portugal é uma experiência muito interessante, porque a República aparece, em função da monarquia, como uma inovação, uma grande inovação, de certa maneira, muito inspirada pelas questões positivistas, não é? O Augusto Conte, etc., a perspectiva da educação, a educação como se fosse o sol que nasce atrás da montanha e toda a gente andar, a educação para salvar as pessoas. As escolas públicas, não é? As escolas públicas, tudo isso. Só que a República não tinha dinheiro, não tinha dinheiro e, portanto, nós não conseguimos fazer nunca uma reforma e, quando o Salazar faz o movimento do 28 de maio, ele encontra um país que era um país completamente dividido, em que as pessoas descreiam da política porque havia revoluções de 5 em 5 dias e a República não teve capacidade, infelizmente, de passar à prática todo um ideário que era extremamente importante. E, de certa maneira, nós fomos vítimas dessa falta de cultura democrática. E deixe-me dizer uma coisa também, que você que é estudiador, eu acho que há um fator que na nossa história pesou imenso em Portugal, que foram 300 anos de Inquisição. Ah, isso é fundamental. 300 anos de Inquisição foram, acho que o Ion que falava do inconsciente coletivo, eu não sei se isso está no nosso inconsciente coletivo, mas 300 anos de Inquisição é muita coisa. Pensar que todas as pessoas eram denunciadas, podiam ser denunciadas por um vizinho e que a Inquisição fazia esta pequena maldade, pequena. Pequena estrutural maldade. Estrutural maldade, que era, a pessoa era presa e não sabia porquê. E os inquisidores diziam, mas tu sabes porquê é que foste preso. E a pessoa depois de ser torturada, depois de estar presa não sei quanto tempo, dizia se calhar foi por causa disto. Ora bem, confessaste. Isto era a maior perversão. E tudo isto existiu durante 300 anos. E eu acho que ninguém pode ficar incólume, ninguém pode ficar impermeável numa coisa destas. Portanto, eu acho que a Santa Inquisição, a Santa Inquisição, a curta experiência democrática que nós tivemos da República, talvez expliquem porquê é que nós conseguimos aguentar 48 anos o Salazar. e porquê é que, como no seu programa anterior, a Rita Rato disse, porquê é que nós ainda temos tanto caminho para andar? Porque, de certa maneira, tudo isto é muito novo para nós. É muito antigo, mas em termos de valores, há muitos valores que ainda são muito novos para nós. Mas, permita-me dizer, para nós e para muita gente no mundo.